O nosso amor venceu Sinceramente, me encandei com você Não tava nem aí, só me fazendo sofrer Suas atitudes me fez partir pra outra Agora liga muito louca, dizendo que quer de mim Não tenho culpa, se vai chorar Não tenho culpa, se vai sofrer Tenho mil razões pra não acreditar em você O nosso amor venceu O prazo de validade esgotou o tempo de paixão e piedade Você quis assim, agora curte saudade O nosso amor venceu O prazo de validade esgotou o tempo de paixão e piedade Você quis assim, agora curte saudade Sinceramente, me encandei com você Não tava nem aí, só me fazendo sofrer Suas atitudes me fez partir pra outra Agora liga muito louca, dizendo que quer de mim Não tenho culpa, se vai chorar Não tenho culpa, se vai sofrer Tenho mil razões pra não acreditar em você O nosso amor venceu O nosso amor venceu O prazo de validade esgotou o tempo de paixão e piedade Você quis assim, agora curte saudade O nosso amor venceu O prazo de validade esgotou o tempo de paixão e piedade Você quis assim, agora curte saudade Quem gostou, levanta a mão e bate palma